A gente se constrói como ser humano no mundo, lidando com uma sensação ininterrupta de angústia e buscando todos os momentos sentido para a nossa existência. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje a gente vai conversar aqui no Brevemente sobre o conceito de estádios da vida para Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século 19 que tentou entender a existência de uma forma muito nova que hoje a gente chama de existencialismo. Essas dimensões ou estádios são três para o Kierkegaard, vamos conhecer cada uma delas. O estádio estético é o primeiro lugar que o homem se encontra, o ser humano se encontra em busca de quê? De prazer, por isso ele é identificado como a atitude de um jovem, que é aquele jovem que quer em todas as coisas sentir o prazer, é a sensação corpórea física que importa e ela deve ser quanto mais forte, potente e duradoura possível. Mas como essa duração não pode se estender por muito tempo, ele vive pulando ou passando de gozo em gozo, de prazer em prazer. É isso que motiva a pessoa que vive nesse estádio, ela se importa somente com o seu prazer, com o seu corpo, sempre tentando a partir dele preencher um vazio existencial que é interno. Mas ele entende que a partir da exterioridade das sensações físicas é que esse vazio pode ser preenchido. Esse prazer é imediato e ele não prevê regras, ou seja, ele é desregrado, ele não se prende a nada que exija um pouco de compromisso, de regra, de dever ou de norma. Por isso que pra ele todo tipo de relação que exija algo dele deve ser descartada. Aquilo que a gente chamaria hoje de hedonismo, não que o Kierkegaard tenha usado essa palavra. Assim esse ser humano se encontra num estágio de desespero. É o desespero por sentir prazer que move o ser humano. Mas ele também chega, como consequência, no estágio de angústia. Quando ele percebe que nenhum desses prazeres pode preenchê-lo de forma substancial. Aí ele é propulsionado, se assim ele pode fazer esse salto evolutivo ou de maturidade, pra um segundo estágio chamado de estágio ético. No estágio ético, o ser humano, sim, agora vive a partir de uma ideia de regulamento moral. É a partir de uma vivência de adequação social, a partir do bem, da virtude, de uma busca não mais por prazer, mas por uma busca de equilíbrio, uma busca de realização das coisas bem feitas, para assim que realizadas, elas levem o ser humano não só a um estágio de tranquilidade, mas ao estágio de bem, é que ele procura organizar sua vida. Ele busca no cumprimento das regras, aquela estrutura equilibrada que uma vida desregrada não lhe deu. Enquanto aquele ser humano do estágio estético busca uma vida de momentos que têm que ser passados de um pro outro de maneira quanto mais rápida possível, ou seja, de uma instabilidade, o ser humano do estágio ético, ele busca o oposto, ou seja, uma continuidade. Aqui, portanto, o que move ele é aquela angústia que ele trouxe no estágio estético, mas agora essa angústia faz com que ele busque a satisfação ou o sentido da vida a partir dessa vivência dos valores e das normas. Mas a consequência que vem aqui é o arrependimento. Quando ele percebe, por exemplo, que a vida não é justa, que ele viver daquele jeito não faz com que ele seja privilegiado em relação a quem, por exemplo, não vive daquele jeito, e assim também ele precisa dar, mais uma vez, um salto para o próximo estágio. O ser humano, então, movimentado por esse sentimento de arrependimento, ele chega então no último estágio, que é o estágio religioso, que, movido pelo arrependimento, como eu disse, ele busca um sentido fora da vida prática, fora dos prazeres corpóreos, fora da vivência da moral e da lei, mas agora num ser transcendente. É o momento em que a subjetividade, o indivíduo, encontra-se com o absoluto, com o transcendente. Portanto, esse encontro, ele exige um passo mais definitivo e, portanto, muito mais profundo e, de alguma maneira, um passo cego, que é o passo que ele vai chamar de fé. Porque esse estágio, ele não pode ser alcançado sob nenhuma justificação racional ou nenhuma justificação científica. Ele é um momento do indivíduo acreditando, confiando naquilo que não pode dar a ele certeza. Mas isso ele já tinha vivenciado antes. Nem o prazer estético, nem o prazer ético deram a ele uma segurança. Então, é aqui que ele vai depositar suas fichas. Portanto, no último estágio de maturidade do ser humano, em que, ali, as ordens internas fazem sentido pro indivíduo. O que é agradar a essa ação? O nome de exceção. É o momento em que ele não mais obedece nem aos seus prazeres, nem os comandos de uma sociedade, mas de algo que pra ele faz sentido, mas não é um sentido racional. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Não vá embora sem deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal se você é novo por aqui e compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo e até mesmo o canal. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!